Olá, bem-vindos ao canal. Sem máscara, o uso foi liberado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, consegui voltar a usar óculos, porque eu estava com muita saudade de usar óculos e não consegui usar óculos e máscara. Hoje, a aventura é aqui na região oceânica de Niterói. Nós estamos indo para Itaipu. A gente vai fazer uma trilha leve, Morro das Andorinhas. Olha, no rio o tempo está encoberto e aqui em Niterói está sol. Obrigada, Cavião, por atrapalhar minha chumagem. Música 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 Chegamos aqui no acesso à trilha do Morro das Andorinhas. É essa parte aqui ó, bem estreita, tem uma placa, essa é a Rua da Amizade. A gente deixou o carro aqui embaixo. E é isso, trilha leve, dá para vir com a família, com criança, com cachorro. Música Música Olha, da subida já dá para ver a praia ó. Eu acho que essa já é de Itaipu, né? É, de Tapachara, bem... Olha, aqui no meio do caminho ó, encontramos essa casinha que vende coco, sacolé, suco de fruta, muito bom. Música Olha a aranha aqui. Sente, ela está se movendo. Está linda, olha. E no meio do caminho tinha uma aranha, agora focou. Qual é o nome da aranha do porquinho, a charlote? Não sei. Vocês não viram o porquinho Wilbur? Não, vi não. Não? Gente, que delícia. Olha, a primeira bifurcação nos trouxe até aqui. Uh, belíssimo. Ah, a pedra do elefante e o costão, gente. Vocês foram no costão. É, no costão e no elefante também já fui. Ah, é. Ah, então é por aqui ó. É, são três bifurcações, cada uma vai dar numa vista diferente, entendeu? Difícil que é pegar essa daqui. Aquela dali era de Taquatiara. Essa daqui, eu acho que vai dar em Cambuinhas. Aqui vai dar em Cambuinhas e Piratininga. Você já foi na praia de Cambuinhas? Já. É legal? É. E Piratininga? Também. Ah, eu nunca fui. É porque Cambuinhas não entra ônibus, entendeu? Ah, tá. Olha o Paulo. É que o Paulo sabe que geografia não é forte dele, né? Então, aqui é a lagoa de Taipu, certo? Uhum. Então, essa é a praia de Taipu. Uhum. Né? E lá é o quê? Acho que ali é a lagoa de Taipu. Né? E aqui é a praia de Taipu. A praia de Taipu é bem tranquilinha. É. Como é tranquilinha. Legal. Olha a vista! Uhum! Que bonito! Olha que linda essa paróquia, gente. Paróquia de São Sebastião de Taipu. Olha, belíssima! Vou mostrar aqui um pouquinho. Olha, linda! Eu amo a igreja, gente, a arquitetura das igrejas. Bom, a trilha é super tranquila. Ela é mais leve do que a Pedra Bonita. Em menos de 30 minutos a gente fez ela. E ela tem três bifurcações que dá pra três mirantes. Né? Que vocês viram aí. Agora a gente vai procurar um lugar pra almoçar. E depois tomar um banho de mar. Pra revigorar. Bom, agora a gente tá aqui à beira-mar. Quer beber esse que eu pedi outra coisa? Não. É laranja, né? Quero não. Obrigada, eu também. Então, a gente pediu uns peixinhos. Corvina, né? Uhum! Qual é uma corvinãzinha? O pirão, o pirão eu não gosto. Gostou do passeio? Comenta aí embaixo. Curte. Se inscreve no canal, vai! Todas as informações estarão no blog Embarcando na Aventura.com Um beijo. Até a próxima. Tchau!